Fala Alex Santos, João Fernandes, todos os ouvintes e internautas do Interação 98. Estamos começando a girar pela cidade, pois é, nesta quarta-feira. E olha, você que ficou com saudade do Serginho na segunda, ele está aparecendo aqui nesta quarta-feira, aparecendo ele, o Serginho Emanuel, para trazerem notícias boas a respeito do consignado, do empréstimo consignado, você é aposentado, pensionista do INSS, fica ligado que esse flash traz muitas notícias boas. Finalmente o consignado vai voltar, né, Serginho? Bom dia. Bom dia, Édipo, bom dia, ouvintes da Rádio Santa Cruz, CFM. A gente, como você bem frisou, Édipo, a gente não fez entrevista na segunda, mas fizemos hoje, na quarta-feira, para dar essa notícia aos aposentados e pensionistas do INSS que o consignado está de volta, a partir de hoje, né, os bancos já vão iniciar as digitações. Mas, Édipo, eu vou fazer um resumo rápido aí. Desde o dia 15 de março que as operações foram suspensas, em virtude da baixa da taxa de juros, né, de 2,14 para 1,70, onde os bancos não aceitaram, mas ontem foi resolvido, pelo Conselho do INSS, mais o governo, a taxa de 1,97 ao mês, a taxa máxima para o aposentado do INSS. E hoje, durante o dia, estamos de volta aí com atendimento. Serginho, é importante frisar, então, que essa nova taxa, mesmo havendo uma discordância da taxa muito baixa, mas há uma redução nessa taxa do consignado, né? Na realidade, a taxa que estava em 2,14 foi para 1,70 e agora aumentou para 1,97. Mas, se você pegar da primeira, 2,14, eu estou fazendo a comparação da primeira taxa, 2,14 para 1,97. Houve uma redução aí. Então, pessoal, já pode procurar com o signo para tirar todas essas dúvidas que, a partir de hoje, já deve estar funcionando, né, Serginho? Hoje, a partir de hoje, já estamos aqui de portas abertas para fazer as contratações aí. Você que tem sua margem disponível, você que tem aí, você que nunca fez seu empréstimo. Que bacana. Serginho, outra novidade que a gente traz aqui com relação à Consigne é a participação dela numa promoção, uma grande promoção aqui na cidade de Santa Cruz, que é o Estoura Santa Cruz da CDL, né? É, a Consigne é parceiro da campanha Estoura Santa Cruz CDL, uma campanha idealizada pelo CDL, onde a Consigne é parceira dessa campanha. Inclusive, essa campanha, ela tem início no dia 24 de março e a vigência finalizando em 15 de junho. Então, a Consigne, aí, mais uma vez, aí, vocês clientes que fizerem sua contratação de qualquer operação de crédito, viu, Ed? INSS, FGTS, o que fizer, vai estar concorrendo aí a 10 prêmios, né? É um caminhão de prêmios, na realidade. Então, são prêmios aí que eu vou até citar aqui os prêmios rapidinho, Ed. Ó, pra vocês que você quiser. Pode citar, é importante. Ó. Tem uma moto, né? Uma moto de 50 cilindradas, um Smart TV 32 polegadas, uma geladeira, um fogão quatro bocas, um estofado, uma cama box casal, um tanquinho de lavar roupas, um painel de TV, um guarda-roupa e dois armários, ou melhor, um armário de cozinha. É um caminhão de prêmios e ainda uma moto zero quilômetro. Então, a Consigne, aí, aderir a campanha da CDL, estamos participando juntos. Agora, a notícia boa é para o aposentado que está ouvindo agora, do INSS, que o consignado do INSS está de volta, está de volta agora com as taxas de juros mais baixas, para que o aposentado e pensionista possa fazer um valor maior, né? Com a taxa mais em conta. Que bacana. O Emanuel vai também dar ênfase nisso, Emanuel, porque, inclusive, tem muito aposentado que nunca fez seu empréstimo, nunca teve acesso a esse benefício, e eles têm uma margem importante, né? Um dinheiro que está aí parado e eles podem ter acesso, né, Emanuel? Bom dia. Bom dia, Etpo. Bom dia aos ouvintes da Rádio Santa Cruz, 98.3, a Alexa, João Fernandes. É isso mesmo, Etpo. Agora, a gente vai começar a nossa entrevista, falando aqui agora, com essa notícia boa que o Serginho falou, né? O consignado está de volta. Então, você aí, recém-aposentado, você que nunca fez empréstimo, a taxa de juros baixou. Então, se a taxa de juros baixou, consequentemente, o valor aumentou. Então, você é aposentado, pensionista, que recebeu sua cartinha de concessão, que está se perguntando onde eu vou fazer o meu primeiro empréstimo, venha fazer aqui na Consign, fazer junto conosco, com o Serginho, que tem uma vasta experiência, e pegar um valor aí maior. Venha, traga seu CPF para fazer a simulação aqui conosco. E eu tenho certeza que, com essa nova taxa aí que o governo aprovou, de 1,97, o valor vai aumentar e você vai conseguir aí fazer o que você tem vontade, Etpo. Realizar o seu sonho, né? Realizar o seu sonho, fazer aquela reforma, trocar de repente a sua moto, fazer seus investimentos. E o mais importante de tudo é que o crédito consignado é o crédito mais barato do mercado, se a gente comparar com limite, se a gente comparar com crédito pessoal. Então, o crédito consignado é a melhor opção para você, aposentado, pensionista, que está nos ouvindo. O crédito consignado está de volta. Então, você que está pensando aí em fazer o seu empréstimo, não tenha dúvidas. Venha fazer o seu crédito consignado conosco. E é a melhor opção. Por quê? Porque o empréstimo já vem descontado em folha, porque tem as melhores taxas do mercado. E a Consigno entrega sempre a segunda via, explicando tudo. Então, quero convidar mais uma vez você de Santa Cruz, da zona rural, da zona urbana, das cidades vizinhas, Etpo. A Consigno também tem loja em Tangará, em Jaçanã. Então, você que esteja nos ouvindo, venha já tomar aquele cafezinho conosco e fazer a operação aqui. Que bacana. Obrigado, Vê, Manuel. Eu queria que você só deixasse o contato aqui da Consigno e informasse onde são as localidades, em Santa Cruz e região, para o pessoal aí vir à Consigno e ter acesso ao seu crédito. Isso. O nosso contato é o 991-18-6359. Também é o WhatsApp. Pode entrar em contato conosco e falar, tirar qualquer dúvida. E o nosso endereço, a gente tem loja em Santa Cruz, aqui na rua Cosme, Feira Marques, ao lado da Marem Móveis. Em Jaçanã, na rua Francisco de Paula, vizinho à Casa Lotérica. E em Tangará, na rua João Ataí de Mello, vizinho à Torre Datim. Muito bem. Notícias boas, então, que o Serginho e o Emanuel estão trazendo. Consigno está de volta. Procura a Consigno e que aqui você tem as melhores condições de atendimento. João e Alex, segue com vocês. Com a Consigno e o Emanuel.